Música Todo projeto de pesquisa inicia com uma dúvida e essa dúvida é esclarecida com o resultado final dessa pesquisa. Esse resultado é o produto desenvolvido por esse aluno e esse professor em sala de aula, no laboratório e também em campo. Música A pesquisa científica é uma metodologia utilizada na grande maioria das salas de aula. Hoje nessa sala de aula a pergunta é, quem aqui gosta de fazer pesquisa científica? E para você, o que é necessário para fazer uma pesquisa científica de qualidade? Bom, numa pesquisa científica é sempre importante achar o público-alvo. O público-alvo é um dos pontos mais importantes porque a tua pesquisa vai estar direcionada a eles. Outro ponto importante também é a inovação do teu produto, o diferencial do teu produto da tua pesquisa. Porque no mercado ele exige isso. O produto é bem visto, uma pesquisa é bem vista, quando tem um diferencial, tem algo que vai atrair o público, vai atrair as pessoas e vai se destacar diante dos outros produtos que tem. E além disso você tem que ver os pontos negativos ou positivos que nessa tua pesquisa o teu produto vão ter, entendeu? Então, uma das coisas boas que a gente tem que fazer quando a gente faz essa pesquisa é ir direcionando esses três pontos para poder a tua pesquisa sair melhor e ter um resultado bem melhor no final. E para você, o que um pesquisador precisa ter para desenvolver uma pesquisa? O que é importante para ter uma pesquisa científica é conhecer a área, o tema, ter referências bibliográficas, pesquisas, para ter um conteúdo para fazer o projeto acontecer. O segundo ponto é você ir fazer pesquisas de campo. O nosso projeto, Vencendo Barreira no Ensino de História, o objetivo dele era quebrar essa barreira que o aluno tem, dificuldade, principalmente em história, de ler, não tem um costume. Então, a gente foi na escola fazer pesquisa de campo, quais seriam as principais dificuldades que o aluno tem. O terceiro ponto é a realização do projeto. A gente montou jogos interativos para as séries do Fundamental 2, 6º, 7º, 8º e 9º. E ali a gente fez jogos interativos com perguntas e respostas, onde o aluno não teria aquela sensação de dificuldade, sim, uma facilidade em responder as perguntas nos nossos jogos. Você já parou para pensar qual o conhecimento necessário para uma pessoa desenvolver o trabalho científico? A historiadora e professora Cícera Costa encontrou no Ensino da História uma excelente oportunidade para despertar o pensamento científico de seus alunos. É importante na disciplina de História utilizar a pesquisa para contribuir com uma ação pedagógica de qualidade, desenvolvendo o raciocínio do meu aluno e valorizando o conteúdo que está sendo administrado, a disciplina que está sendo trabalhada, a disciplina de História. E é importante o profissional conquistar o aluno para a sua disciplina. Eu costumo dizer que os meus alunos não têm a obrigação de gostar da minha disciplina, mas eu faço com que os meus alunos passem a amar, a se apaixonar pela disciplina de História. É o profissional que tem que conquistar o aluno para a sua disciplina. Eu procuro criar um clima em sala de aula de acordo com o conteúdo que está sendo administrado. Guerras, eu entro de soldados, enfim, eu procuro estar a caráter de acordo com os temas que são trabalhados em sala de aula. Hudson também se apropriou da pesquisa para atrair o interesse dos alunos para o estudo da Física. Sou professor de Física e hoje nós vamos falar sobre um projeto na área de Física, onde ele nasceu da necessidade que nós observarmos durante as aulas, que os alunos tinham bastante dificuldade em compreender essa disciplina. Percebemos que uma forma de intervir seria fazendo o aluno ser um agente também dentro desse processo de educação, não só um mero observador. E a partir daí o que nós fizemos? Junto com os alunos, através do projeto do PIBIC, em parceria com a FAPEAN, conseguimos desenvolver o que a gente titulou de Kit Móvel, ou Laboratório Móvel de Física, onde ele consiste basicamente em um produto feito pelos próprios alunos, utilizando materiais reciclados, materiais que eles encontram no dia a dia, como uma lata de leite, uma garrafa, coisas que você vai encontrar facilmente. E aquilo ali que a priori iria para o lixo, a partir desse momento ele passaria a ter uma utilidade dentro da ciência, produzir algo científico. E no início nós percebemos que os alunos ficaram assim meio que plantados, como é que eles iam fazer isso, como é que eles iam produzir algo dentro da matéria, até porque eles estavam acostumados apenas a ouvir. E quando nós percebemos essa necessidade, partimos então para a parte de implantação do projeto, onde esses alunos vieram para o laboratório, no caso aqui no Laboratório de Física, e começaram a construir os kits. E eles desenvolveram desde uma máquina fotográfica, até um microscópio, onde possibilita ver na prática o que eu estou explicando em sala de aula. E o que é bom, o que é legal desse projeto? É que ele não é estático. O laboratório dele, pode ser a sala de aula, pode ser um parque, aonde você quiser você leva esse laboratório, porque ele é constituído uma maleta, essa maleta é móvel e o kit está ali dentro, disponível para o professor utilizar junto com os alunos, a hora que ele tiver necessidade. Então ele não fica preso. Então basicamente o laboratório vira apenas uma oficina de construção desses materiais. E os alunos cada vez mais usando a criatividade deles, aliada ao conhecimento, a gente fica basicamente no papel de orientador. E o que eu percebi de retorno? Que esses alunos, eles passaram a ter um interesse maior pela aula, porque agora eles estavam vendo onde se utiliza o que eu estou falando. Então não é mais só algo que eu estou apenas explicando, e sim algo que o aluno está vivenciando. Então na física é muito importante que a gente tenha essa parte prática, que a pessoa saiba aonde vai aplicar. O engajamento é fundamental para o sucesso da pesquisa acadêmica e os frutos colhidos são intangíveis. O Conhecer e Aprender vai a um rápido intervalo, mas volta já! Música